Após ganhar alterações nesse ano de 2018, Ford Ka volta ao teste de impacto para apagar aquela imagem de inseguro. Se você é inscrito raiz aqui do canal deve lembrar e deve saber que eu vivo batendo na tecla de segurança e teste de impacto. Tanto que eu tenho por aqui uma playlist só para isso. Mas enfim, alguns meses atrás eu fiz esse vídeo mostrando que o Ford Ka estaria se juntando ao Chevrolet Onix e ao Fiat Mobi após zerar o teste de impacto promovido pelo Latin NCAP na ocasião. Eu ainda comentei aqui no canal que o mais curioso é que o Ford Ka vendido lá na Europa foi projetado aqui e lá ele era muito mais seguro. Tinha reforço estrutural, mais airbags e por aí vai. Por lá o modelo era e ainda é bem mais seguro que o modelo comercializado por aqui. Tanto que ele levou 3 estrelas no teste de impacto promovido pelo Euro NCAP que é bem mais rigoroso que o Latin NCAP. Bom, mas o papo é para falar sobre o que está no título e na thumb desse vídeo. Com o facelift que o modelo recebeu aqui no Brasil em junho desse ano, também veio no pacote os reforços estruturais. Principalmente na coluna B e nas portas dianteiras que acabaram recebendo o sistema de absorção de impacto. Com isso, o terceiro carro mais vendido do Brasil voltou ao Latin NCAP. E como era de se esperar, houve sim uma ligeira melhora em relação ao teste anterior. Sendo assim, o modelo saiu da nota zero e subiu para 3 estrelas de proteção aos adultos e 4 para as crianças. E o relatório final realmente confirma que no impacto lateral existe sim uma boa proteção para a cabeça e abdômen do ocupante. Mas ainda é fraca a proteção na região toráxica e apenas adequada na região pélvica. E apesar dessa melhora que ele teve na segurança, a porta traseira, hum, ela abriu um dos testes. E isso não deve acontecer jamais se os caras ficam meio bolados quando acontece isso. E mesmo com a melhora que o Ford Ka apresentou, nós continuamos atrás da versão europeia. Afinal, aqui é Brasil. Agora eu quero saber de você. Diga aqui nos comentários o que você acha desse teste de impacto do Ford Ka e do desempenho dos nossos carros. O que você espera para determinados modelos? Conta aqui embaixo nos comentários que com certeza eu vou ler. E caso você ainda não seja inscrito aqui do canal, aproveite-se para inscrever-se para ficar sempre atento às novidades que eu posto por aqui. De quebra-me, siga lá no Instagram porque eu vivo postando umas coisas bem legais sobre o mundo automotivo. E eu deixei alguns links para você dar uma olhadinha aqui embaixo. Agora fico com esses dois outros vídeos aqui e nos vemos em breve para mais um vídeo inédito aqui no canal. Valeu galera, um abraço e até a próxima!